Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Surpreso com a tua eleição ou tu esperava? É surpresa, a gente sempre fica. Em relação ao meu trabalho que eu fiz, eu estava meio que esperando por isso. Trabalhei bastante, caminhei bastante. E eu quero agradecer a essas pessoas todas que me receberam nas suas casas, muito bem recebidos. E agradecer também, principalmente, a Deus acima de tudo, porque eu sou o frequentador da igreja evangélica. E também a minha família, que foi só um dos meus cabos eleitorais mais fortes. Foi minha família mesmo, minha mãe, meu sobrinho, minha esposa, filho. E esse pessoal que votou em mim, e que eles sabem disso, eu entrei nas suas casas, eu não prometi nada para eles. Não prometi nada. Na verdade, eu tenho um conhecimento muito pequeno da função de vereador. Vou me inteirar. Eu tenho três meses para chegar até a Câmara de Vereadores. Eu vou tentar fazer uns cursinhos meio rápido e saber como é que a coisa funciona. E podem confiar. Não quero ser mais um na Câmara de Vereadores. E as siglas partidárias, eu vou conversar com meus companheiros. Vamos engavetar essas siglas partidárias aí. E vamos trabalhar todo mundo em prol dessa cidade. Vamos parar com essas quisilazinhas aí de que eu sou daquele partido e daquele outro partido. E que não dá para fazer porque foi o cara que solicitou. Vamos terminar com isso. Eu quero trabalhar em prol dessa cidade. Não quero fazer da Câmara de Vereadores um emprego para mim. Quero que o povo fique bem consciente disso. Podem contar comigo. Vou trabalhar na Câmara de Vereadores em prol dessa cidade.